Começando mais uma expedição aqui. Grupo BSB, galera de Brasília. Primeiro dia, vamos lá para São Bento. Olha os pilotos aí já. Vamos com tudo? Vamos com tudo. Boa Trovão. Esse aqui já é repetente. Rodrigão, segundo ano com a gente. Vamos embora. Isso aí, mais um estreante. Vamos com tudo. Aqui o chefe. Boa, boa. Galera de Brasília. Boa. Mais um grupo que veio um monte de esposa. Família em peso aí, legal. Bem-vinda. Vamos com tudo. Show. E aí, olha. Vamos lá. Esse aqui fez aniversário ontem. E mais uma vez. E segundo ano consecutivo com a gente. Vamos com tudo. Valeu. Bom dia, galera. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí